Primeiro, a respeito do que aconteceu no encontro agora com o Boris Johnson, é interessante porque o Bolsonaro pode não se incomodar com o que aconteceu no encontro em si, mas ato reflexo, o que aconteceu, a situação bizarra, foi inclusive avaliada como awkward, bizarro, por jornais britânicos, então o tema, na verdade, está correndo na Inglaterra. Os tabloides sensacionalistas, sejam tabloides de esquerda ou de direita, já estão tratando o Bolsonaro como piada, o Daily Mail, o Mirror estão tratando agora o Bolsonaro em textos como piada, lembrando que ele falou que quem tomasse vacina viraria jacaré, lembrando que ele falou que quem tomasse vacina da fase viraria uma mulher barbada, falando que ele se nega, chamando ele de presidente negacionista, de presidente anti-ciência, presidente desmatador da Amazônia e dali para baixo. Então, com relação a isso, digamos que até os jornais sensacionalistas britânicos, conservadores, estão descascando o Bolsonaro neste momento. Agora, dito isso, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, o Bolsonaro, a fala do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU amanhã, e só para deixar muito claro, tem muito bolsonarista dizendo, não, o Bolsonaro é tão importante que ele abre a Assembleia Geral da ONU. Mentira, todo presidente brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU por conta de uma deferência feita à época em que a ONU foi fundada, quando a diplomacia brasileira era relevante, ao contrário de agora, que ela é vassalha e subserviente de outros interesses, como a partir de Bolsonaro no poder. Agora, Bolsonaro falou que vai falar algumas verdades na frente da ONU, na Assembleia Geral da ONU, para todo mundo. Primeiro o seguinte, Bolsonaro é irrelevante hoje, do ponto de vista geopolítico, é extremamente relevante, a menos que ele diga claramente que, ó, vou acabar com a Amazônia e matar todos os indígenas, apesar de ele estar nesse caminho, né, mas ele usar isso como palavras, ou dizer que ele vai criar um problema para os investidores internacionais ou algo do tipo, o discurso dele vai passar extremamente como se ninguém tivesse falado, né? O discurso, normalmente, de um chefe de Estado irrelevante como Bolsonaro, nas Nações Unidas, ele é voltado para o seu público interno, ou seja, para o Brasil. Ele está falando para os seus seguidores mais fiéis. Ele vai estar falando para os seus seguidores mais fiéis, reforçando os posicionamentos que ele tem. De certa forma, isso significa que Bolsonaro foi até Nova Iorque para fazer uma live, uma live de luxo, uma live como ele faz às quintas-feiras no Brasil. A única diferença é que nós, contribuintes, estamos pagando muito caro por essa live presidencial. Agora, esse é um problema neste momento em que o Brasil, e acho que o Augusto foi muito feliz nessa lembrança, neste momento em que o Brasil está precisando de investimentos internacionais, está precisando de recurso pesado de outros países, está precisando de azeitar a relação com países compradores e vendedores. O que o presidente faz? O presidente vai para Nova Iorque para criar factoides políticos para manter citados seus seguidores, na esteira do 7 de setembro. Ele é um não-presidente nesse sentido, né? O Bolsonaro foi para Nova Iorque para fazer campanha política visando 2022.